Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Se por acaso o primeiro vídeo que você vê desse canal se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais baseadas em diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações e com diferentes interesses também na sua prática e pesquisa. Hoje nós temos aqui do outro lado da tela um curador que está, enfim, em outra região do Brasil. Agradeço muito a presença dele aqui e, mantendo nossas tradições, queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Oi, Rafael, tudo bom então? Meu nome é Guga, né? Luiz Gustavo, mas eu não chamo de Guga. Carvalho, eu nasci em Teresina, no Piauí, moro aqui, trabalho aqui, né? Praticamente toda a minha vida eu nasci aqui e, assim, o meu processo de formação, como geralmente a gente pergunta, de formação não foi em artes, né? E aqui tem meu gato, ele vai ficar pulando no meu colo de vez em quando, mas tá valendo, é que ele é meio chato mesmo. Acho aí. É, ele é super legal, mas às vezes é chato. Então, o meu processo de formação foi muito interessante, assim, do ponto de vista que quando eu olho para trás, eu percebo, assim, como é interessante, por exemplo, você ter algumas referências, como antigamente, mas antigamente não tinha, né? Quando eu fui fazer vestibular, isso no século passado, né? Não tinha, eu queria fazer artes plásticas, que era o que tinha na época, era artes plásticas, educação artística, educação artística, educação artísticas. Mas eu não, eu tinha um certo problema, assim, eu sabia que eu não queria ser artista. Eu não queria ser artista pelo simples fato que eu não gosto de pintar, eu não gosto de escupir, eu não gosto, sabe? Mas eu gostava daquilo. Então, assim, eu literalmente tinha essa falta de percepção de todos os agentes que fazem o campus artes visuais, né? E terminei, assim, achando, ah, eu não vou fazer artes plásticas, não dá, cheguei até a me inscrever para o vestibular, mas desistir, não, acho que a coisa mais parecida de fazer isso que eu quero é fazer administração de empresas e tentar trabalhar como na administração pública, mais perto das artes visuais. Porque, assim, cara, eu não ia aguentar a aula de desenho, eu acho um saco. Eu não ia aguentar a aula de pintura, eu acho saco, mas eu gosto de desenho, eu gosto de pintura. Então, assim, falando agora é até engraçado, mas, assim, isso realmente dava-se uma crise, porra. De administração e filosofia. A administração era muito chato, muito, né, aplicado, mas consegui terminar. Filosofia eu nunca consegui terminar, transferi, fiz ali. Depois, trabalhando, eu nunca consegui. Depois, eu fiz dois mestrados, um mestrado em História da Arte e o outro mestrado em Filosofia, né? E aí, a minha prática de curadoria, ela nasce muito devagar e ela nasce aos poucos, assim, eu fui me dando conta que estava fazendo curadoria, no sentido que eu fui começando a organizar exposições e começando a pensar melhor, porque não existia essa figura aqui em Teresinho. A gente organizava exposições da maneira que a gente ia intuitivamente, né, pensando, assim, mas a gente ia pensando mais ou menos com essas obras que se relacionam. não tinha um pensamento curatorial. Depois que eu fui tomando gosto, assim, não, eu vou fazer um mestrado em História da Arte, vou voltar, porque também eu acho que a única maneira de eu sair de Teresina é saber que eu vou voltar, porque eu tenho um problema de falta de adaptação. Eu nunca consegui morar em outra cidade, assim, só pouco tempo sabendo que eu vou voltar, assim. Eu queria te agradecer, claro, pelo seu tempo, interesse e disponibilidade. Então, só recapitulando um pouco, você nasceu em Teresina, daí você cursou administração em Filosofia e foi fazer esse mestrado em História da Arte. E aí, o nome do seu mestrado, que eu queria só falar aqui, que eu acho legal pra quem tá ouvindo, que é Espírito do Tempo, Piauí, Modernização, Performance e Arte. Eu queria te perguntar, talvez, pra gente começar assim, Guga, não sei, talvez eu queria que você contasse um pouco mais do mestrado e falar de quando você voltou pro Piauí e como é que foi essa sua participação, por exemplo, num grupo como o Abacateiro, né? Ou seja, que era um coletivo artístico, que estava me contando agora, antes de a gente começar a entrevista, de quando você voltou de São Paulo pro Piauí, aí que você começou um processo de pesquisa, de levantamento desses artistas que poderiam te interessar. Eu queria que você contasse um pouco sobre o mestrado pra esse retorno, digamos. Assim, os anos em São Paulo foram muito importantes pra mim enxergar certas coisas. de Teresina, assim. Primeira coisa que, assim, eu me descobri quentista, quentista é o seguinte, os meus avós são do Piauí, meus bisavós são do Piauí, meus tataravós são do Piauí, eu não tenho nenhum descendente que tenha chegado em um navio imigrante, como todos os meus amigos de São Paulo, sabe? Eu chegado do Japão, eu chegado não sei de onde, eu chegado da Itália. E aí, não, esse choque você se entende como você vem de um Brasil que é muito, foi já citado de uma outra maneira, é um outro tipo de Brasil, né? Não é melhor nem melhor, mas um outro tipo de Brasil. E aí, e você começa a se entender dentro também da cena cultural com outros aviares, né? com outras coisas, assim. Eu visitava muito a exposição em São Paulo, sempre gostei muito da exposição, né? Porque eu acho, assim, que a minha melhor formação foi visitar a exposição, não o mesmo mestrado. E eu visitava até mais o MAM do que o MAM do que o MAM, o MAM, o Pinacoteca, esses dois, principalmente o MAM, foi um museu que eu visitei muito. Esse mestrado foi quando eu comecei a estudar um pouco Walter Benjamin, aliás, estudei bastante, mas muito numa ótica de apropriação mesmo, assim, eu não sou um estudioso do Walter Benjamin, eu trago ele para algumas questões que me ajudam na teoria crítica, porque todo mundo tem algumas referências, né? É um mestrado meio doido, na verdade. Eu vou te falar aqui um segredo. Eu cheguei uma hora, aí comecei a escrever, escreveu, escreveu, eu tenho certeza que a banca não vai me reprovar, porque tem questões aí, eu não vou revisar, não vou mandar nem para o revisor, Ctrl P, mandei para a banca, eu quero voltar para a Terezinha, chega, e mandei para a banca, e a banca passou, reclamando, olha, tem períodos aqui que as frases estão duplicadas, isso eu fiz, os meus colegas dizem, meu Deus, tu é louco, tu podia ter, gente, não, o argumento está segurando, tenho certeza que eles não vão me, não é possível, eu estudei para caralho, mas falando dessa questão, assim, do espírito do tempo, é essa questão da modernização complicada, quais as ideias de modernização, desenvolvimento que a gente tem nessa cultura, que a gente pensa muito sobre atraso, progresso, como essas coisas são desfeitas dentro do pensamento contemporâneo, como a arte contemporânea pode pensar isso, mas não de uma maneira assim, ela deva pensar isso, mas você está me entendendo? Então, assim, na verdade, o título desse meu mestrado não foi um título tão bem pensado, ele foi um título bem pensado para o primeiro momento do mestrado, a partir do momento que ganhou outras coisas, eu não tive tempo de pensar no outro título, e como eu te falei, eu dei um Ctrl P, mas foi ótimo, aprendi para caralho, assim, fiz ele com muita paciência, fiz várias disciplinas, muitas disciplinas, assim, aos poucos, né, a gente tinha quatro anos para fazer, isso é ótimo o mestrado, fazer quatro anos, assim, ele, assim, oficialmente eu fiz ele em dois anos, porque eu só fui matricular mesmo oficialmente, mas eu fiz ele em quatro anos, né, e foi quatro, três anos, eu acho, foi três anos, foi, enfim, foi um período de descobertas, assim, descobertas de teóricos, de, de artistas, de, mas eu te digo, assim, foi um período bom de ver exposições, sabe, de ver bienais, de ir para debates, de fazer minicursos, sabe, porque eu acho que isso que eu queria, assim, absorver o máximo do São Paulo, que eu sabia que eu ia voltar, né, e, 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 e essas, essas coisas e tal, mas, assim, ali, eu prefiro muito mais esse meu segundo, mas eu acho que tá mais organizado, tá com a cabeça mais madura, algumas questões bem, bem mais organizadas, é, mas foi bacana falar, falar de Terezinha, pesquisar Terezinha também, né. E como é que foi essa volta, esse, esse levantamento inicial de artistas, tá, me contando antes? Então, aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar na, na Fundação de Cultura do Estado, antes eu trabalhava na, trabalha na Fundação do Município, é, eu não, mas, assim, assim, eu não conseguia, assim, meio, entender como é que funcionavam as coisas, porque, é, incrível, parecia que eu tava numa cidade que não era mais minha, sabe, assim, primeira coisa, Terezinha cresceu muito, assim, de um tempo, surgiram muitas pessoas, cresceu muito, uma coisa, assim, que eu, eu sou até um pouco, assim, chateado, assim, eu gosto de uma cidade forte e médio, né, pra morar e tal, e, e ela deu um inchado, assim, de uma hora pra outra, assim, e a cena cultural, começaram a surgir os novos artistas, mas eu não conhecia, então a gente fez, assim, mesmo eu trabalhando na Fundação, não, mas a Fundação meio engessada, então, assim, ah, vamos, a gente tinha um coletivo e a gente ia visitar ateliês, uns 15, 15 dias a gente ia na casa um ateliê de algum artista, daqui de Terezinha, né, e combinava com outro artista de algum lugar do Brasil e abria o projetor, né, pra ficar projetando e várias pessoas se reuniam naquele ateliê pra conversar, pra trocar com aquele artista. E a gente foi fazendo isso muito, eu fiz durante muito tempo, até que aí vai cansando, né, a gente vai cansando um pouco, porque é tudo feito espontaneamente, pela vontade de trocar mesmo, foi muito bacana. Aí foi quando eu fui conhecendo essa nova galera que eu não conhecia antes, né, e que estavam surgindo e começaram a aparecer lá. E que são pessoas que depois foram se tornando artistas, depois até uns entraram na residência de criação, anos depois. E que era bem legal, assim, a gente marcava, sei lá, Regina Silveira, aí ela aparecia um dia, a gente marcava com ela, fazia lá uma conversa rápida com ela, quais são as obras que ela ia falar, e aí era ateliês, né, a gente sempre visitava ateliê. Ateliê, casa de artista, não precisava ter, assim, um ateliê, um espaço que o artista cria. E foi bem legal, foi bem legal, foi muito bom, pra mim foi muito bom, mas, assim, uma coisa que foi passando e... E aí, depois eu comecei a me interessar muito, assim, pela questão dos museus históricos que tem aqui, que eu acho que são... A gente não tem, em Teresina e em outros lugares, assim, em algumas cidades menores, essa instituição chamada Museu de Arte, né, essa instituição moderna que inventaram, chamada Museu de Arte, não tem. A gente tem aqui uns museus que são e artísticos ao mesmo tempo. Eles são muito complicados, historicamente falando e artisticamente falando, porque eles não são nem uma coisa, nem outra. Por exemplo, o Museu do Piauí, aí eu trabalhava na Fundação de Cultura, que o museu é ligado, então eu fiz alguns projetos nesse museu. E eu me apaixonei por todos os erros que aquele museu tinha, pela potência que aqueles erros traziam, né? Ele tem um acervo histórico fantástico do Piauí, mas a gente sabe que ele nunca teve, assim, um pensamento, assim, um critério, assim, de seleção. Então, ele começou a ser um buraco negro que tudo que vai ficando velho vai indo pra lá. E isso que eu acho fantástico nele, assim, você, por exemplo, lá tem, desde o quadro Peso II do Vitor Meirelles, que tinha sido comprado pela, doado por Dom Pedro ao Estado do Piauí, não sei, há itens de escravizados, troncos, de amarras, não sei o quê, há o pinico da vovó, que ela chega lá, entrega e fica, há gravuras da Tassila, há coisas, há o quadro da minha tia, que fez um cursinho de férias, aí ela vai lá, ela se acha artista, ela vai lá e entrega e fica lá. Então, esse buraco negro vai ficando, porque não tem uma coisa que é simbólica. Um dia eu vi uma coisa lá que eu achei, assim, interessantíssimo. Meu Deus, se essa sapatilha aqui, essa sapatilha, não foi um ex-governador, viajou pra Rússia e visitou o Balebochá e deram pra ele essa sapatilha, tipo assim, pois voltou e tá lá essa sapatilha numa, como é que chama, numa cúpulazinha, numa redoma, assim. Numa redoma, tá lá. Então, um souvenir, tem lá, tem souvenirs. Aí tem uma urna funerária da Serra da Capivara. Então, assim, aí tem fotos de ex-governadores. Aí tem um Bumba Meu Boi, que um shopping center fez a festa de São João. Eu não tinha mais o que fazer, passou São João, joga o Bumba Meu Boi lá. Aí tem umas câmeras velhas das TVs daqui, que ficam fora de uso, vai pra lá. Cara, é assim, não, gente, um artista chegar aqui pra pensar esse museu criticamente, fazer um programa, de pensar, repensar a historiografia desse museu, a partir dos artistas, a partir do lugar, da questão dos negros, índios, indígenas, enfim. Tem milhões de coisas pra ser pensado nesse museu, porque ele já se torna interessante. Ele já se torna alta à exposição temporária. Só que, assim, os espaços que davam lá eram os espaços só das salas de exposição temporárias. E não dava pra eu mudar, assim, muitas coisas. Então, eu fiquei muito, assim, frustrado, né? Assim, então, mas eu sempre penso nele como um lugar, assim, de utopia. Assim, eu adoraria pegar, por exemplo, aquele quadro de Dom Pedro, botar bem, assim, só aquele tronco, assim, de armar coisas, bem em frente ao quadro dele, não precisa armar nada. Só precisava de se chamar, fazer, dar uma atenção ali, sabe? Assim, tá muito, muito boba, assim. E tem uma... é do Vitor Meirelles e tem, assim, na testa, tem uma cicatriz, cara, de uma pedrada que o quadro levou numa revolta. Cara, é cheio de questões históricas maravilhosas para os artistas pensarem. Então, esses museus históricos dessas cidades, como Terezina, aqui em Terezina tem um outro também, que é a Casa da Cultura, e de outros lugares, eles são museus que poderiam estar servindo para se pensar arte contemporânea, pensamento contemporâneo. Essa revisão histórica que a própria arte contemporânea faz, né? A partir de um olhar de artista, isso seria maravilhoso, né? Seria muito... e são museus que estão completamente falidos no Brasil todo. Então, se tivesse uma grande organização, em vez de fazer um centro cultural, fizesse, pegasse três, quatro museus desses, fizesse uma proposta, seria... eu acho que dava um caldo muito maravilhoso. Mas, enfim, questões de mentalidade, você sabe como é as coisas. Mas, enfim, eu acho que seria bacana. Já na outra, na Casa da Cultura, eu pensei em alguns projetos de exposição. Eu tinha que usar vídeo, porque não dava para mudar muitas peças do museu histórico, mas eu adorava invadir a arte histórica, né? Em algumas exposições. Eu me lembro de uma exposição que eu gostava muito, que eu fiz chamada Passeio Completo. Era uma exposição muito simples. Eram de vídeos sobre o ato de deslocar. Então, eu juntei seis vídeos sobre o ato de deslocar. Mim, então, eu juntei quatro a princípio. E aí, eu vi que tinha um grupo, o Mel de Abeira, que fez uns vídeos, foram para Cuba e voltaram para Terezinha nos anos 80, e fizeram uns vídeos, assim, bem políticos. Aí, tinha um que era um passeio por Terezinha vendo as frases, assim, abaixo a ditadura, não sei o quê, tarifa zero, umas coisas assim. Então, ele fazia uma leitura política das cidades, das horas políticas. Aí, tinha um outro vídeo, que era dos anos 90, que um cara fez sair e fazer uma, vamos dizer, um passear na paisagem, no carro mesmo, né? Então, é só aquela paisagem super bonita. Ele deu voltas e voltas a cidade toda pegando. Aí, um outro era indo para a cidade do interior dos pais dele. Aí, eu disse, cara, eu vou fazer uma exposição entrando nesse museu todinho. Aí, eu fui falar com a museola, olha, eu vou precisar usar a sala. Aí, eu consegui negociar. E aí, por incrível que pareça, aí teve uma obra que a gente conversou com um artista. O artista fez para a exposição. Ele era da moda, ele queria fazer uma viagem para os países comunistas, que não tem, que tem outro tipo de vitrinismo, tem outro tipo de... Então, ele fez uma obra dessa, assim, meio metafísica, sei lá. E aí, por coincidência, eu, com poucos... Uma semana ainda, pensando a exposição, o Solon Ribeira e a Luciana Magno estavam passando aquele projeto dela, do Iapoca Chuí, que ela viajava. E aí, o Solon me liga, estou passando Terezinha, estou precisando de hospedagem, essa noite. Aí, eu disse, caralho, é você. Cadê aquele seu trabalho, que perdeu a memória, e o cara sai numa moto atrás da memória? Ah, ele está aqui no meu computador. Ótimo, já vai para essa sala, bem aqui. E aí, tinha um outro vídeo do Josias Benedito, que era um passeio na Bienal de Veneza, só que ele ficava, assim, indo na bolsa Chanel, da galera, está entendendo? Era mais um olhar, assim, meio sarcástico, do que nas obras. Então, foi uma exposição que eu gostei pra caralho, super simples. Cada vídeo se fortaleceu muito, porque eram vários tipos de deslocamento de passeio que você tem. E dentro de cada sala, era como se fossem janelas metafísicas. Então, você tinha que fazer um percurso no museu. E, assim, eu gosto pra caralho, assim. E é uma exposição que não funcionaria num espaço de arte, né? Eu acho que ela funciona bem mesmo pra um espaço histórico. E tinha um diálogo nas salas. Cada sala foi pensado pra um vídeo que tinha alguma coisa a ver, né? Assim, também. Então, assim... Foi uma exposição de intervenção nesse museu, especificamente, né? Qual que foi o museu e que ano que foi mesmo? Casa da Cultura. E que ano que... É essa aqui? É o... É o piquenique. É o piquenique. É essa daí. É, exatamente. Por quê? Porque eu fiz um projeto maior, né? Eu recebi um patrocínio da Caixa. Exatamente. Passei o completo aí. E aí tinha uns cursos, tinha mostra de cinema, tinha outras coisas. E aí a exposição era uma delas, né? Dentro desse projeto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa exposição foi em 2014. Agora, estou pensando aqui nessa experiência. Você falou desse levantamento de artistas com esse grupo, que era o abacateiro. Essa coisa das conversas, do Skype, que você falou também que fazia. Esse artista do Brasil inteiro se comunicando, se apresentando, enfim. Queria só trazer pra Roda uma experiência que eu tive numa exposição sua. Foi a primeira vez que eu soube do seu trabalho. Foi essa exposição chamada Atalho para Bem Ali, no Museu Morilo Lagreca, lá em Recife. Estou trazendo ela por quê? Porque queria que você comentasse um pouco sobre ela, que era uma exposição que tinha um levantamento de artistas do Piauí. Então, esse levantamento, enfim, consequência dessas suas pesquisas e antes de você se tornar coordenador de artes visuais em 2015, né? Então, por isso que me interessava. Queria que você falasse um pouquinho dela, mas mais do que ela, talvez, Guga. Como eu sei que você apresentou a exposição em Recife, como eu sei que você apresentou a exposição em Fortaleza, uma curadoria sua do Solon Ibeiro, queria que você comentasse um pouco como é que você sente que essa conversa entre o Piauí e os outros estados do Nordeste, entendeu? Porque muitas vezes, especialmente a gente, enfim, do Sudeste, do Sul do Brasil, ou mesmo do Norte, tem uma imagem um pouco falaciosa, ficcional, da região Nordeste, dos diálogos entre os estados, dos diálogos entre as cenas de arte. E acho que é interessante pensar que a exposição que vocês fizeram foram para duas capitais também do Nordeste, né? Então, assim, como é que foi pensar a exposição e como é que é o diálogo com essas outras cenas dessa região tão gigante que é o Nordeste, entendeu? Então, sobre esse diálogo com o Nordeste, eu não interesso, eu dou, assim, umas vasculhadas, eu olho, mas, assim, não é, não tem um intercâmbio, assim, tão grande. Com a residência, terminou vindo mais pessoas do Nordeste, né? Talvez tenha mais gente do Nordeste, assim. Vindo lá, quando a gente conseguiu, como coordenador, coloquei a residência, eu acho que teve mais pessoas do Nordeste, assim. Teve duas pessoas do Ceará, se eu não me engano. Teve um nascido em Recife. Não estou lembrando. Teve um que mora em Salvador, né? Tem gente do Nordeste, assim. Mas esse diálogo, eu acho que existe. Mas, assim, em Teresina é menos. Porque logo, Teresina é mais distante de tudo, né? Não é como as capitais, assim, tem umas capitais ali no Nordeste que estão bem perto, Recife, de uma pessoa, né? É muito perto, né? Tudo bem perto da outra e tal. Ou como Fortaleza, que não é tão perto, mas tem vários espaços culturais fortes. Tem a Caixa, tem o Museu de Fotografia, tem o... Coleção Unifor. Tem... Isso termina criando, vamos dizer, um núcleo que as coisas vão acontecendo e vão se trocando. Em Teresina, as coisas não funcionam dessa maneira, nem... Não se dá. Então, assim, é... Não tem, assim. Eu acho que o diálogo é fraco, mas com qualquer outro lugar, na verdade. E tal. Eu acho que os artistas estão mais curiosos, porque eu acho que começa por aí. A questão começa por aí. Os artistas ficarem mais curiosos, querem expandir mais o seu universo, a sua cabeça, suas práticas, trocar mais. Nesse aspecto, eu acho que a residência tem um papel bem importante. Não estou, assim, puxando o saco, mas eu acho que ela tem nesse sentido de entender que há uma cultura de... profissional, vamos falar, palavras estranhas, mas, assim, de artistas que querem se fazer artistas através da troca. Da troca com outros artistas que não sejam só daqui, né? Uai, conta então um pouco como é que funcionam as residências, porque, enfim, você começou a trabalhar como coordenador de artes visuais em 2015, e as residências são um dos projetos centrais que se organizam, começaram em 2016, não foi? Conta um pouco aí pra gente como é que elas funcionam, como é que tem sido a experiência pra você. Então, a residência, ela foi uma coisa muito bacana, assim, ela... Eu gosto muito, assim, de muitos projetos que passaram, assim, de muita gente, assim, e ela nasceu nessa necessidade. Eu sabia que existia uma galera jovem que iria se identificar com uma proposta mais de fazer um processo, de ter um processo compartilhado, de acompanhar um processo de artista, de trocar com outros artistas. Então, assim, conseguimos fazer, consegui, como coordenador, colocar a primeira residência, e ela veio esses quatro anos, aí é o primeiro ano. O bom da sua entrevista é que tem vários materiais pra mostrar. Que ótimo. Esse aí foi o primeiro ano. Dá pra ver direito? Exatamente. Aí, são seis, sete artistas. Então, assim, tudo que eu estudei de acompanhamento, crítico, essas coisas e tal, não me serviu muita coisa. Eu acho que é a prática que te ensina, porque cada relação é cada relação. É uma relação muito subjetiva. Cada projeto é cada projeto. cada artista é cada artista, sabe? E, assim, e a residência, então, a cada ano, esses anos, são cinco anos, né? Esse ano, a gente abriu, mas foi no meio da pandemia. Então, tá suspenso até se pensar como é que se faz, mas a gente tinha aberto já o quinto edição. Então, cada ano, a gente vai mudando esse formato. Cada ano, eu fui com um formato que se adequasse. No primeiro ano, esse que você mostrou, a gente passou três meses em residência. Uau! Ficou três meses? Ficou três em uma semana e a gente não se cansava. Eu olho assim pra trás, nem eu acredito. Sabe? Nem eu acredito. E era uma galera muito boa, muito massa. Os artistas muito legais fizeram projetos que eu gostei pra caralho, assim, que eu acho que deu uma coisa, uma cidade, as pessoas... Porra, tá acontecendo uma coisa legal. tem uns artistas jovens que eram simplesmente afastados, sabe, da fundação, assim, por alguns motivos mais caretas, de forma mais caretas de salão, enfim, e que jamais poderiam ser contemplados dentro de uma proposta mais processual, mais investigativa, né? E, então, a residência desse primeiro ano foi muito legal. E essa galera dessa residência, desse primeiro ano, que foi lá em Holanda, tá? Cearaú, Gilmarus Pokémon, esses são daqui de Teresina. Tem o Diego dos Santos, Ceará, o Iria Martins, que mora em Salvador, é... Ai, meu Deus, esse... Te ajudaram, te ajudaram. WG, 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 foi. Diego dos Santos, é, WG, isso, tá certo. Então, e essa galera do primeiro, eles, eles, assim, justiça seja feita. Além deles fazerem projetos muito bacanas, que não dá pra gente falar de cada um agora, lógico, seria muito complicado, mas, assim, eles entenderam que aquilo ali era importante pra cidade. E eles meio que também pressionaram muito a fundação pra, pelo segundo ano, né? No segundo ano, mesmo que eles não pudessem mais participar, participar, porque tem um prazo aí de três anos que se pode participar, voltar a concorrer. E foi muito bacana, eles iam lá, em grupo, cobrar, pra que não acabasse a residência, porque no início houve a cena, tem aquelas pessoas mais caretas, né? Que não entendem. Hoje em dia, eu acho que não tem mais esse problema, a própria fundação viu que tá muito legal, que tem público, sabe? E a gente fez um segundo ano também, foi muito legal. Segundo ano, já mudei o formato. O segundo ano foi um ano bem mais intimista, com menos gente, eu vou fazer uma coisa mais intimista. Então, foi um ano, assim, que a gente discutiu muitos textos, coisas que a gente não fez nos outros, textos de artista, né? Esse que é enorme também. Você adora também essas publicações, né, Guga? Ah, é. Eu gostava mais disso. Então, então, teve uns trabalhos muito bacanas, assim, propostas muito, foi mais intimista com pessoas, né, de cidades próximas e tal. E, então, assim, foi menos. O terceiro ano, eu já tava no mercado. Foi acontecer o seguinte, que aí eu descobri, por acaso, que o mercado popular daqui, que é o mercado São José, que a gente chama de mercado velho, tava entregando uma parte, tinha feito uma reforma, né, de reestruturação, ele é um mercado bem antigo, ele tem 160 anos, sei lá, ele é desde o começo da cidade. E, debaixo de umas lojas, que vende reis, vende reis, tinha um mezanino que iam fazer feiras, ia ter uma parte, de um memorial, ia ficar fazendo feiras. Aí, eu, muito malandramente, disse, ah, o prefeito vai lá, depois eu vou botar uma exposição do Nonato Oliveira. Aí, isso, eu já tinha feito toda uma política interna com a arquiteta que tava acompanhando a obra, dizendo, pô, mas, coloca uma iluminação legal, não tá legal essa iluminação pra galeria. E ela colocou com trilhos, que muda, tá entendendo aquela iluminação um pouco melhor, bem melhor do que em outros espaços de Terezinha. E aí, eu botei essa exposição do Nonato, né? Eu usei o Nonato, né? Mas, eu gosto muito dele. Mas, assim, ele também gostou, assim, eu vou botar o Nonato. E aí, o prefeito ficou sabendo que a gente ia inaugurar com o Nonato, e dali, eu já preparei uma segunda, já lejo a primeira terceira, eu tô com três, quatro anos lá dentro. Então, é como se eu transferir a coordenação de artes visuais pra lá, pro Mercado Velho, porque lá é um espaço que a gente pode pensar essa relação da arte contemporânea com as questões mais interessantes, porque é um mercado, é um mercado turístico. Ele é um mercado que as pessoas vão lá comprar arroz, farinha, carne, leitão, galinha, ervas medicinais, banhos de ervas, sabe? Agora, tem uma parte também que tem, assim, aqueles santeiros que fazem ex-votos, bem debaixo da galeria tem muita gente fica na galeria escutando ele fazendo ex-votos, que as pessoas vão lá, faz peito, faz coisas pra levar pro Canindé e tal. Então, assim, tem essa circulação lá e é um espaço fodástico, porque você olha de fora, você já vê, você vê ele da rua, porque tem os arcos do mercado, de fora você consegue ver que ele tá no mezanino, né? Então, é muito bacana. E, assim, a gente teve vários problemas, não tinha bebedor, teve que botar bebedor, esperar, né? Lógico, tem esses problemas, então, o espaço não tinha sido pensado pra isso, mas a gente foi sabendo, os artistas foram gostando e tá assim, tá funcionando. Eu gosto muito de estar lá dentro, de pensar lá dentro, como eu te falei, os museus históricos ou esses espaços que não são tão interessantes quanto um museu de arte, vai depender do que você vai fazer. Uma galeria dessa que é aberta vai depender do que você vai fazer, mas ela se relaciona com a rua, ela se relaciona com as lojas que vêm de rede lá embaixo, saca? A gente tem a ideia de ficar ao vivo lá da rede, assim, não precisa... Virou uma espécie de um... Enfim, é um centro de arte contemporânea de Teresina dentro do mercado velho, Eu vi umas imagens, vi alguns projetos e achei incrível. E queria te perguntar uma coisa sobre isso também que tem a ver com o que você falou agora do Nonato, porque tem uma coisa que me chama a atenção, não só no mercado velho, na sua trajetória como um todo, que é esse interesse. Se me corri, se você falasse alguma besteira, tá? Que é o interesse tanto em você dialogar com uma geração mais jovem de artistas, não só do Piauí, mas de vários lugares do Brasil, quanto também ter esse olhar para uma geração que é formadora, digamos assim, de um contemporâneo. Então, por exemplo, você falou do Nonato, mas você fez exposições da Fátima Campos, do Arnaldo Abouquer, que é um grande artista, ilustrador, pensa o quadrinho, e do Fernando Costa, que deu esse catálogo maravilhoso aqui, um artista que eu não conhecia e aprendi um monte recentemente, vendo mais sobre o trabalho dele por causa, claro, de você. Então, eu queria só que você comentasse como é que você se enxerga enquanto curador desses, que não são áreas diferentes, são áreas que estão em diálogo, mas como é que se dá esse seu processo, entendeu? De pesquisa, de interesse, aqui se fala muito do seu diálogo com a irmã do Fernando Costa, se não me engano, que tinha parte do acervo, e qual que é a importância para você, por exemplo, de uma publicação como essa, que é pequena, mas ao mesmo tempo é super bem feita, tem texto, tem imagem, enfim, queria que você contasse um pouco para a gente dessas diferenças de processo, entende? Estou entendendo. Então, isso aí é uma, quando eu fui chamado para ser coordenador de artes visuais, eu me obriguei a fazer pelo menos um ano uma pesquisa sobre um artista que já, que estava há muitos anos aí e não tinha sido um catálogo, uma exposição bem pensada e tal. Então, assim, foi uma obrigação que eu me dei, porque senão eu ia ficar mais dentro de uma lógica, mais de processo, mais de, né? E aí eu fui, assim, gostando, assim, de fazer isso, assim, porque eu gosto muito de revirar acervos, eu adoro revirar acervos e adoro rezar acervos que não estão organizados, eu acho que tem um masoquismo. e em Tentão Terezina a gente não pesquisa nada em reservas técnicas, então você não faz curadoria a partir de reservas técnicas, você faz curadoria a partir de gavetas, amadoras, vai na casa da pessoa, tira, as reservas técnicas elas não são boas, a não ser, como se falasse, não é bem a reserva técnica, é o buraco negro que vai juntando peças interessantes. mas, assim, pesquisar a arte, como a gente está falando, né, esses artistas daqui, então, assim, é difícil porque às vezes a gente não consegue, fica buracos negros, porque parte da produção não foi mapeada, parte da produção se perdeu, parte da produção quando o artista já morreu, né. Então, assim, o que é que eu faço? Eu escolho um aspecto que eu gosto, nunca faço uma retrospectiva do artista, né, e a partir daí eu vou me aproximando e como eu faço só três curadorias por ano, no máximo, né, o resto, o resto das exposições que tem no mercado, geralmente eu chamo outras pessoas pra fazer, né, porque não dá pra fazer sete assim por ano, assim, fica muito difícil, e, assim, dentro desse meu, dentro dessa minha condição de pesquisa, você tá me entendendo, assim, de não estar tudo, eu tenho que garimpar, garimpar pra fazer uma exposição, Fernando Costa foi garimpado mesmo, ia na casa dela, voltava, via outras coisas, ela se lembrava que tinha outras coisas, não sei aonde, então, assim, aí digitalizar, marca um dia pra digitalizar, pra olhar com calma e ir na minha casa digitalizar, pra ir, né, então, assim, demora essas coisas, então, leva um tempo. O Fernando é um caso interessante, porque é um artista que morreu muito jovem, se suicidou, enfim, e ele deixou uma, ele deixou muita coisa que não tava, assim, exposta, não tava emoldurada, não tava, né, e não era conhecido, não circulava, tava na casa, e foi o que eu justamente mais gostei, né, então, assim, eu acho que também tem essa obrigação de como coordenador você fazer uma exposição todo ano, a Fátima foi muito boa, eu gostei muito da exposição dela, descobri coisas da Fátima, que ela fazia, que ela fez, umas intervenções que ela fez, quando começaram a derrubar muito as matas de babassu, e ela fez a intervenção com as quebradeiras de coco, e ela fez uns, tipo, uns tótens, assim, sei lá, umas bruxarias estranhas, no meio dos coqueiros, e tirou, foi registrado, junto com as quebradeiras de coco, né, enfim, porque estavam derrubando muito essa mata de, que é, que tem esses coqueiros, aquele coco babassu, não é o coco de praia, o coco babassu. E aí, eu descobri isso na casa dela, tava dentro de um baú de fazer mais de 30 anos, nunca tinha sido exposto, porque as exposições aqui em Derezena, quando chamam, chamam, que era uma coisa mais, né, palpável, potável, vamos dizer assim, e foi uma peça que muitas das pessoas mais amavam, foram essas, que eram fotografias, ainda tinha, ela ainda tinha na casa dela, o quintal da casa dela, ela ainda tinha aquelas coisas que ela fez de barro, não estavam assim na conservação ideal, mas estavam ótimas ainda, e as fotografias, e nunca tinha ido pra uma exposição, assim, não é absorvido, então, é muito complicado quando uma cena cultural, ela não absorve esse tipo de propósito dos artistas, o artista termina deixando de fazer, é, porque, ou fazendo menos, ela descobri outras coisas, outras coisas dela e tal, que ela não mostrava, porque não circulava, fazia só pra ela, enfim, então assim, eu acho que é uma obrigação, como coordenador de artes visuais, tentar entender isso, eu não tenho uma equipe de pesquisa, então assim, fica mais difícil fazer uma retrospectiva de uma pessoa dessa, mesmo não estando viva, né, ou o fato de estar viva ainda dificulta, porque a artista vivo também tem seus problemas, mas enfim, mas é isso, é mais também uma obrigação e um prazer também, eu tenho um super prazer de descobrir, né, assim, eu sou tão neófito em muitos artistas de Teresina, quanto uma pessoa de fora, porque eles não circularam, porque eles não, por exemplo, a Elisa Martins da Silveira, que é um artista que é daqui, que algumas, várias pessoas de vez, quando me perguntam, ah, mas ela expõe isso com o Ivan Serpa, não sei o que, gente, ela é uma pessoa, ela é um fantasma, essa mulher, sabe, o máximo que eu conheço dela de mais concreto, sempre é alguma pessoa que conheceu o primo da vizinha, da cunhada dela, sempre é uma coisa tão distante, sabe, assim, não tem, não chega perto, e, enfim. Não, mas super interessante, eu mesmo tenho um pouco mais interessante, porque é a sua seleção, de artistas de outras gerações, ela é muito diversa, né, o trabalho do Fernando Costa, o da Fátima Campos, o do Nonato, entre os trabalhos muito diferentes, né, então, acho também que a nossa é esse seu interesse amplo, né, é importante isso também, pensar uma história da arte, digamos assim, de Teresina, do Piauí, do Brasil, enfim, mas sobre várias linguagens, sobre vários interesses, né, a inclusão do Arnaldo, do Arnaldo Albuquerque, por exemplo, eu acho o máximo, porque é um cara que é muito associado ao quadrinho, né, então você também não distingue, ah, isso é quadrinho, isso é artes visuais, entende? Assim, isso é muito bacana. Entendi. Mas o Arnaldo, na verdade, experimentou muitas outras coisas, né, cinema em Super 8, desenho animado, depois, eu tenho, eu, eu, fotografei, tem também, é, instalações, projetos de instalações, performance que ele fez, várias coisas, né, ele não fez só isso, né, ele é daquele grupo dos anos 70, que eu comecei a pesquisar de uma maneira mais, mais dinâmica, depois do Atalho, Atalho ali foi o comecinho, né, lá, esse que você falou em Recife, né, eu ainda estava assim, elaborando o que é que eu ia fazer com aquilo ali, e, e aí, esse grupo dos anos 70, que eu comecei a me interessar por eles, por quê? Porque eles tinham vários filmes Super 8, propostas de instalação, performance, desenho, pinturas, ensaios fotográficos, aí quem fez parte, foi uma galera, mais o Torquato e o Arnaldo. O Torquato e o Arnaldo, o Arnaldo veio e terminou a vida logo depois, assim, pouquinhos meses, que na verdade foi o final do Torquato ali, ele veio, foi as últimas coisas que ele fez e morreu, tanto que a nave louca ficou aberta, né, ele não terminou, ficou no Rio, ele deixou a nave louca, fazendo, veio aqui, fez algumas coisas com essa galera, depois ele voltou e foi quando ele morreu. E o Arnaldo, que era 10 anos mais novo que ele, estava começando ali. Então, o Arnaldo começa ali. Os outros, todos fizeram várias coisas, filmes super legais, ensaios fotográficos, performance, pensaram várias coisas, mas nenhum seguiu a carreira. Nenhum foi artista, uns foram médicos, o Edmar foi um psiquiatra bem conhecido aí no Rio de Janeiro, escreveu livros, acho que foi diretor de um dos, não sei se foi do Engenho de Dentro, enfim, essa galera. E eu achei interessante isso, como pensar a arte a partir de não artistas, de artistas que começaram a querer ser artistas e não chegaram a se desenvolver, sabe? De projetos, porque assim, quando a gente vai pesquisar um artista, todo mundo é levado a ver o desdobrar que o tempo faz no pensamento dele, a mudança de uma temática, de suportes, o ir e vir de certas questões, enfim, você tem como régua a pessoa do artista no seu desenrolar temporal. Aí não dava para fazer isso, porque eu afastei o Arnaldo, afastei o Top 4 e me foquei nesses que não eram, que só deixaram projetos muito interessantes e seguiram outros caminhos. Mas quando a gente junta esses projetos, esses rascunhos, entre aspas, você tem também uma coisa muito importante do pensamento da época. Então, assim, esse tipo de investigação me agrada tanto quanto eu estarei investigando o Top 4. Sabe? Só que a investigação que é feita não a partir de um artista, como é a questão do Top 4, do artista e seus atravessamentos, é a partir de fragmentos que se juntam e formam um pensamento de uma época, que falam de uma sensibilidade de uma época a partir de pessoas que desistiram e não foram artistas. Assim como tem milhões no Brasil, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, principalmente em cidades onde, assim, pensar em ser artista é quase um luxo em algumas situações, sabe? Você pode ter vontade, mas tem horas que você tem que ter uma conta de luz, tem uma coisa que a pessoa reavalia, aí termina entrando em outro curso, aí termina, né? E aquilo vai levando. Quando ela deixou de ser artista. Esse grupo só uma pergunta, Guga, é esse grupo que naquele texto super legal do Livre Troca, aquele projeto do Newton Goto lá do Paraná, você fala desse grupo de artistas de uma ideia de desbundi biauiense. Sim, eles se davam esse nome, na verdade, eles não se davam esse nome na época, porque eles não se entendiam como um movimento. Eles eram ligados com um grupo grama, mas não existia essa coisa de movimento artístico, existia uma coisa de cultura, de prazer. Alguns deles, depois, ao se referir com a certa distância, se colocam como desbundi. E aí eu fui aceitando esse nome, mas não é um nome assim que seja pensado pelos próprios artistas, sabe? Assim, de maneira tão clara, como se fosse o desbundi biauiense, exatamente. E aí temos performance maravilhosas. Eles passavam batom na boca e saiam beijando os outros na rua. Faziam bustos deles próprios e quebravam no meio da rua. Filmes super-oros fantásticos, eu gosto muito desses filmes super-oros, porque todos gostavam muito de cinema, todos liam alguma coisa e terminavam tentando desenvolver alguma linguagem dentro do super-oito. Mas, assim, nenhum virou cineasta. Ensaios fotográficos legais. Então, assim, quando você junta esses fragmentos desses artistas que não foram e ficaram em projetos, dá uma exposição legal, dá um pensamento artístico legal, cuja régua não é o artista. Você não pode entendê-los, é como se fosse uma vontade de ser artista. mas, ao mesmo tempo, fala muito da ideia de como era ser artista em uma cidade como Terezinha, sabe? Era desistir, e eles fizeram jornais de mimeógrafo. Então, quando o Torquato vem passar umas férias aqui, ele estava fazendo a Nave Louca e tal, não sei o quê, aí veio passar umas férias aqui, que foram os últimos períodos dele, ele se interna e veio se internar aqui no Sanatório Meduna, ele conhece essa galera que era mais nova do que ele, a maioria, pelo Noronha, que foi o autor dessas fotos do Adão e Eva. Então, aí a presença do Torquato também ganha, dá a eles um impulso maior na questão do Super 8, então eles começam a trabalhar em Super 8, incentivados pelo Torquato, mas logo meses depois o Torquato morreu, o Torquato passa três meses com ele, o Torquato só atravessa, né? Agora, dentro da, quando eu fiz a exposição, aí tinha várias coisas, né? Jornal Mimeógrafo, várias coisas, os Super 8, os filmes em Super 8, e me chamava atenção o filme Adão e Eva que estava em estilo, tinha uns estilos, né? do Antônio de Noronha. Teve um desses filmes, que foi o primeiro que eles fizeram, que foi até Juntos com Torquato, ele, ele se perdeu, né? Foi uma pessoa ia viajar, se perdeu anos depois. É, e ele foi perdido. Só que aí, olhando aquelas fotografias e tal, eu comecei a achar que aquela fotografia ali era muito interessante. Parece que elas, eu não sei como começou, mas eu comecei a ter uma certa, dar uma certa atenção dentro daquele conjunto, como se ela se apartasse de todos aqueles fragmentos e transformasse num problema a parte. Que aí nasceu o filme Perdido. Que aí eu fiz uma exposição, em primeiro, aí eu falei com o Noronha, Né? Exatamente. Esse livro foi depois da exposição, né? Aliás, pra quem tá vendo, o livro é maravilhoso. Só desculpa, tem que fazer esse momento rapidinho, no Google. Tem umas imagens incríveis desse tamanho aqui, ó. As imagens incríveis. É um livro muito bacana, realmente é um projetão. Obrigado. Então, o que é que acontece? Aí eu falei conversar com o Noronha, assim, ó, Noronha, eu quero fazer. Eu tô chocado com essas fotos, é, porque, mas eu quero fazer uma exposição, mas não é sobre o filme Adão e Eva, e nem sobre o Thor 4, que tá aí. Eu quero, eu, pra mim, essas fotografias, elas são muito interessantes, porque esse filme se perdeu, só que ele pode ser encontrado como, sabe, o limite? de uma pessoa que foi perdida e depois, então, assim, é como se essas imagens, elas evocassem uma presença em suspensão, é como se você olhasse pra aquela imagem, fosse uma, ela, fosse indício de uma ausência, e aí nasceu essa onda do filme perdido. A gente foi viajando nessa história do filme perdido, disse, olha, vamos fazer, você toca, eu queria fazer assim. O que eu acho muito interessante é essa questão do acaso, porque assim, quando o acaso é chamado pra dentro da arte, lá, dadaístas, corrijam, se eu tiver errado, mas acredito que como mesmo, assim, com um projeto mesmo de pensamento, o acaso na arte, principalmente o surrealista e o dadá, né? eu acho muito interessante que isso aí entre dentro do pensamento da arte, não é uma coisa um cacoete do artista. Então, eu achei super bacana o que é que o acaso fez disso. Ele transforma o sentido daquelas imagens fotográficas em uma outra coisa, né? que elas podem ser lidas também como o estilo fotográfico da Donnie Eva. Elas podem ser lidas também como o trabalho do Torquato que está ali, mas elas podem ser lidas em uma outra camada de sentido como um indício de uma ausência, como uma reflexão sobre a imagem dentro da contemporaneidade, né? Então, essa tensão do filme não ter sido destruído que ele pode repentinamente aparecer, você está me entendendo? A qualquer hora, tirar a beleza disso. É como se ela se instala uma tensão que ele pode se aparecer, ele pode virar tona. E caso o filme venha com aquela cópia única que foi perdida, as fotografias elas pedem todo esse sentido, porque aí o filme vai e aí ela deixa de existir. Então, o filme perdido, esse projeto, aí é uma discussão sobre essa tensão, sobre essa poética dessa imagem que evoca uma outra imagem que pode aparecer essa relação entre o parecer da semelhança fotográfica com o aparecer né? Então, eu estandei fazendo o meu segundo mestrado em filosofia discutindo Walter Benjamin em cima dessas imagens fotográficas, né? E porque assim, foi uma coisa que eu achei, não, peraí, eu vou ver que lombra é essa. E eu achei muito bacana é quando o acaso ele simplesmente dá um golpe no artista. tipo assim, ele cria um sentido que o Torquato não pensou, que o Norano não pensou, que nenhum deles pensou. O acaso votar, ele dá um sentido poético de pensamento sobre a imagem, sobre a imagem no contexto hoje, milhões de coisas que nenhum deles pensou. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento artístico pensou isso, pensou que o acaso também poderia se incorporar a um trabalho. Então, eu acho que, eu gosto disso, de pensar assim, eu acho que é função também do curador estar atento a esse tipo de manobra. Quando uma obra muda o seu sentido ou ganha um outro sentido, não estou dizendo que ela mudou o sentido, né? Ela continua com o mesmo sentido Adão e Eva, o filme, não sei o quê, mas ela ganhou também um outro sentido e ela pode também ser recebida a partir disso, né? Então, assim, o acaso, na verdade, deu um apagô, aniquilou a vontade do artista naquele momento. E isso é muito legal, assim, como se ele suspendesse. Ele só existe por causa que os artistas quiseram fazer uma coisa, mas ele suspendeu. E aí, eu acho que é a função do curador, da crítica, entender esse momento. Entender esse momento e trazer a tom, né? A gente fez uma exposição lá na Caracultura, eu gostei, o Noronha gostou muito. O Noronha não estava nem aí se era sobre o Adão e Eva, porque ele queria fazer sobre o Adão e Eva. Eu falei assim, olha, não faz o Adão e Eva, o filme não, porque eu que fui propor para ele. Eu estou em êxtase. Essa fotografia me faz ver alguma coisa que está em tensão. Eu estou entendendo uma coisa que pode se desmarcar, que ao mesmo tempo é frágil. e aí eu fui explicar, ele gostou e tal, e depois disso, fiz um projeto para a Le Bonet, porque assim, a gente pensa, a gente carrega o expositor, a gente carrega a fotografia, a gente faz um projeto, sabe? É que nem a Barbra Streisand, né? Nos filmes dela, direção, Barbra Streisand, assistente direção, Barbra Streisand, música Barbra Streisand, tudo é Barbra Streisand. Então, assim, é ser Barbra Streisand. Aí eu fiz o projeto, aí tive a... Graças a Deus, foi aprovado pelo BNB, Central BNB em Fortaleza, sinalizou, como sempre, os tearens são mais rápidos para entender algumas coisas daqui do Piauí. Impressionante. E aí fizemos o lançamento. No lançamento, eu tive que falar para todas as pessoas que não era sobre o filme. Olha, gente, não é sobre o filme Adão e Eva e não é sobre o Torquato, viu? É uma reflexão sobre a imagem. Agora, falando em Torquato, a gente tem que falar sobre ele, né? Assim, enfim, eu queria que você contasse um pouco mais sobre, enfim, de maneira também, claro, sucinta, mas, enfim, conta um pouco para a gente, porque eu sei que a história é longa, é da sua relação de pesquisa com o Torquato, né? De pesquisa, de dedicação e também como que o Torquato para muita gente vira um ícone e muitas vezes o ícone quando se pensa em relação entre arte contemporânea ou mesmo artes visuais e o Piauí. Então, assim, queria que você falasse um pouco dele. Teve essa exposição, balão de ensaio, tem essa publicação aqui, super legal também, a escrita da Incompletude, né? Que foi um pouco, enfim, a publicação que você me enviou logo quando a gente se conheceu. Então, foi bom para eu aprender e conhecer alguns trabalhos de Torquato ali entre o texto, a poesia e a imagem sempre. E tem também o filme maravilhoso, documentário e imagem da Incompletude. Então, queria te perguntar, assim, como que é a sua relação com o Torquato e como que é para você também, enquanto curador, estar nesse lugar de diretor de cinema, diretor de documentário. Não só você, mas o Danilo Carvalho, seu parceiro no filme também, né? Porque muitas pessoas do campo da curadoria tem uma espécie, vou usar uma palavra não muito boa, uma certa aversão com esse lado de se assumir também enquanto criadores de imagem, né? E acho muito legal que você parece trafegar bem nesse sentido. Então, aí foi a minha primeira experiência. Primeiro, eu comecei a me interessar pelo Torquato, enfim, por essa galera toda, né? E pelo Torquato também. Agora, lógico, conheci o Torquato desde sempre, desde criança. Impossível, você nascer em Terezinha e não ouvir falar Torquato Neto, né? E, mas eu comecei com o tempo a me interessar mais pelos últimos períodos dele, depois do tropicalismo, né? Não que ele deixou de ser tropicalista, mas, assim, a última fase dele, assim, de 70 a 72, os últimos dois anos, foram dois anos que ele mergulhou numa experimentação muito grande, né? Ele foi com o Hélio pra 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 Londres, ele passou um tempo lá naquele espaço do Medala, como é o nome? Ah, agora falhou o nome universo. Mas, assim, tem o espaço do Davi Medala, né? Péssimo de nome, assim. Exploding Galaxies, uma coisa assim. Enfim, e aí as questões, vamos dizer, mais de uma experimentação, de pensar, ele estava lá dentro do Apocalipse Apótese, de toda aquela, vamos dizer, daquela, entre a celebração de milhões de caminhos que se abriam para os artistas jovens que estavam experimentando. E aquela geração dele é uma geração que não tinha regra, ninguém estava querendo chegar, né? Numa obra, fazer uma obra pra experimentar, então, isso aí foi muito, foi uma promiscuidade muito boa do momento. e essa parte dele, que eu queria saber mais, eu não conseguia. Ah, mas você mora numa cidade onde tem um acervo do Torfá, tá aí. Pois no acervo não tem especificidades sobre essa parte, né? Então, assim, quando os primeiros poemas que eu peguei, visuais, como O Inimigo Medo, eu não tinha o tamanho original, porque no acervo não tem. Eu não sabia onde foi publicado aquilo, onde foi feito, por que foi feito, por quê? O que é que o Ali Salomão fez? Ele juntou todas as coisas, mas ele não mapeou essa parte mais fragmentada, mais experimental no, 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 naquele últimos dias de pau-pele. Tanto na primeira edição quanto na segunda. Ele poderia, porque ele, ele iria dar um banho, né? Que ele estava completamente ligado, mas sei lá, cara, são projetos editoriais que não dão tempo, né? Enfim, não deu tempo. Quando o Paulo Roberto Pires fez também Torquatada, dois volumes, ele junta, ele coloca coisas muito legais, me ajudou pra caralho a pesquisa do Torquatada, mas ele, mais uma vez, ele não inventariou esses projetos, essas coisas mais complicadas. O próprio filme Terror da Vermelha é completamente menosprezado dentro da obra do Torquat, e era um filme que eu amava, porque eu ficava vendo a exposição, a exposição aqui do livrinho, e eu fui vendo, eu fui vendo, eu fui vendo, esse cara, esse filme é bom. E aí, depois, eu fui chamando algumas pessoas pra conversarem, né? Lá na própria exposição tinha uns momentos de conversa com algumas pessoas que fizeram alguma coisa com o Torquatada, e aí vinha uma história, não, ele fazia um rolinho por semana. Vinha fazendo, não, tá tudo muito bem pensado. Lógico que tá aberto algumas coisas ao acaso, mas tá tudo muito bem pensado. Isso aí é todo um, aí eu sou isso, vendei uma reflexão muito foda sobre o cinema, sobre os... a visualidade, sobre os limites, ou a transposição de alguns limites, né? Gêneros e tal. E aí, eu terminei a exposição, foi nos 70 anos do Torquatada, já como uma coisa oficial, calendário e tal, blá blá blá, e eu fiz essa exposição, algumas pessoas acessaram meio estranhas. Nossa, cadê o poema Cogito, cadê essas coisas, né? E que eu gosto também, eu adoro, acho super bacana, a Tropicália, eu gosto pra caralho, mas assim, eu queria pesquisar isso. Porque a época que ele tá mais, vamos dizer, sutil, tá mais fragmentado, que ele vai, assim, muito pra o jornal alternativo, vai muito pra o... pra o... mimeógrafo, né? Pra experiências com o Super 8, enfim, são coisas que não... Você tem que juntar todos esses fragmentos pra entender o pensamento, melhor o pensamento dele, as cartas, entre ele, o Helio Ticco, entre outras pessoas, desse período, aí você vai entendendo mais ou menos as ideias dele nesse período. O que ele tá negando, ele funciona muito por algumas coisas de negação, ele é... ele tinha uma personalidade artística meio radical, assim, ter que negar o cinema novo, ter que negar algumas coisas. E também uma ânsia muito grande parece ser de estar antenado com tudo, sabe? Assim, uma pessoa que é de cidade pequena e quer ser o mais antenado quando chega em cidade, no grande centro. Ele tinha... Isso. Eu percebo isso nele, assim. Então, a obra dele é muito, assim, um retrato do tempo. Atravessado mesmo, assim, ele atravessa muito. Ele se permite ser atravessado pelos outros, ele põe em diálogo, ele quer sempre se atravessar num diálogo. E aí, eu terminei a exposição dele, e aí, esse catálogo que saiu depois da exposição, já com outro nome, que não era o nome da exposição, da exposição, só com outro nome, que não era da exposição, porque já não dava mais. E aí, eu disse, pô, eu quero fazer um filme, eu quero conversar sobre isso, continuar essas conversas que eu tive lá no Espaço da Exposição. Também. E botar outras pessoas também nesse diálogo, assim, né? Convidar pessoas para dialogar e tal. E aí, levei esse livrinho. Preto já tinha feito uma exposição com o Danilo Carvalho, que foi a Catanduba, e tinha dado super certo, hiper certo mesmo. Me surpreendeu, assim, o que ele trouxe e tal. Gostei. Sabia que o trocado era uma coisa mais complicada, porque é uma investigação que envolve muitas camadas, é um artista muito, mas não é um artista, assim, simples, porque ele, de pesquisar, porque ele faz muitas apropriações de outros artistas, ele faz apropriações sutis, sabe? Então, assim, exige um tempo para você entender que ele está se referindo a uma outra obra, que ele está se referindo, sabe? Então, assim, tem essa coisa, assim, dele, que, de querer ser um retrato, querer ser uma coisa que atravessa a época, essa vontade dele. E aí, mas eu chamei o Danilo, olha, fiz essa exposição, está bem aqui. ele não viu, ele mora em Parnaíba, né? Está aqui, e eu acho aqui, dá um filme, eu quero fazer um filme, eu quero ver o que é, eu quero ver esse terror da vermelha, não é possível que esse filme seja tão assim, assim, tão esquecido, assim. Eu não gosto muito dessa coisa de salvar obras, o salvador da obra, não, mas vamos discutir, vamos ver se ela, se ela tem, eu tenho hipótese que esse filme é foda. e foi o que aconteceu, algumas pessoas, porra, esse filme é muito massa, o filme terror da vermelha que o Torquato fez, Em 72. Tanto que ele ganha um espaço dentro do filme, grande, né? Porque também ele discute outras coisas da obra Torquato. O filme e a nave louca, eles são vinhos da mesma, mesmo caixa de uva. Eles estão sendo pensados na mesma época. O que você acha que tem em comum entre fazer uma curadoria sobre o Torquato e fazer um filme sobre o Torquato, entendeu? Que mecanismos você acha que são similares ou não? Ou você acha que são ondas totalmente diferentes? É bem diferente. É muito diferente, porque, assim, na exposição, que são poucas obras, essa exposição, as obras, elas estão dispostas de uma maneira que você consegue ver todos esses fragmentos juntos e depois se aproximar de um, fazer o seu percurso. Então, eu começo até o texto assim, uma coisa de cada vez e tudo ao mesmo tempo agora. Até me aproprio daquela ideia do Titãs. porque são fragmentos que o Torquato deixou que não era para o espaço expositivo. Já é uma violência. Traz o espaço expositivo até o jeito. Mas já é uma violência. Então, tinha o terror passando ali, aí tinha o inimigo medo aqui, tinha o ódio ali, aí o ódio, tinha quatro ódios, aí tinha o poeta mãe das artes mães, ele estava em meio em transparência, num espaço transparente mais preto, no meio da exposição, então você lia ele, porque ele já é meio confuso, então você via as outras coisas atrás dele, dependendo da maneira que você estava na exposição pequena, minhas exposições sempre foram muito pequenas. Então, assim, essa lógica, vamos dizer, de ter um tipo de múltiplas leituras de uma obra através de outra, que eu acho que era, o pensamento dele funcionava muito mais assim, é um fragmento, o Thor 4, a obra do Thor 4, eu gosto de pensar, por exemplo, como uma das peças da série Bicho da Lígia Clark. se você não manipular o terror da vermelha e ver o o terror da vermelha e o inimigo medo, o texto que saiu uma coluna ali, não sei o quê, parece que a obra, o sentido, ela só se faz na junção dos fragmentos, que ele deixou naturalmente, é como se, assim, o nível de, na nenhuma peça está ligada a outra, mas nenhuma peça é independente da outra, tem uma autonomia relativa às outras. Isso daí é um pensamento dele de uma sofisticação artística muito grande, de uma complexidade de artística muito grande, mas ele tinha, eu percebo que ele tinha total clareza do que ele estava fazendo, de como o pensamento se fragmenta em vários meios, plataformas e suportes diferentes, sabe? Porque também a leitura que se fazem dele, muito biográfica, muito poeta, que se matou, termina ultrapassando muito esse lado. Então, lógico, eu vinha de uma experiência, de uma exposição pequena e tal, mas que eu percebia isso, do pensamento do artista, de pelo menos chegar mais perto, vamos dizer, dessa confusão, de uma peça que se relaciona com a outra. Respondendo a pergunta, indo para o audiovisual, que é uma coisa atrás da outra, não tem como fugir, ele não tem uma espacialidade, ele é um tempo depois do outro, eu já parti com uma certa limitação, eu sabia que aquele meio, ele não era o meio da exposição, não era o meio ideal para a apresentação da obra. Ele teria que ser um filme que não fosse muito experimental, ele tinha que ser mesmo uma conversa sobre a obra e isso, bem daí, foi um sorte que a gente teve muito com o Danilo, a gente discutiu muito para chegar em certos pontos, porque assim, eu sei que o espaço da exposição, ele permite uma leitura muito superior ao espaço, está entendendo? Ou não sei, eu tinha que fazer muitos malabarismos de montagem, mas mesmo assim, nem assim, nunca vai, o cinema nunca vai, é sempre uma cena depois da outra, quem está vendo, que acompanha, a exposição é diferente. Guga, já que você está falando justamente sobre essa geração e essa experimentação, essa não linearidade da produção, eu acho que já que a gente está quase terminando aqui, a gente podia fazer o seguinte, eu vou mostrar as imagens que você trouxe e aí você conta sobre esse projeto que eu acho que tem muito a ver um pouco com esse processo de criação do Torquadro que é a sua ideia das leituras, eu acho que é uma coisa que dá para a gente terminar bem falando sobre isso, que acho que tem muito a ver. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se vai travar tudo ou não? Nossa! É sempre uma... Não, não travou. Ótimo, estamos ótimos. Olha que legal. Queria que você comentasse um pouco, você trouxe duas imagens, essa e uma outra, queria que você falasse um pouco dessa imagem. Isso é uma reunião de uma galera, isso não tem nada a ver com a arte, meu povo, isso aí não. Isso aí é uma galera que eles são agricultores que adivinham a chuva. Então, eles têm essa tradição já de pai, de avô, de bisavô, e são agricultores do interior do hotel. Então, tem um dia que eles se reúnem para falar todas as leituras que eles fizeram durante o ano, observando alguns fenômenos e eles decifram e eles vão falando um por um em roda. e eu estou lá não para saber se vai chover porque eu não sou agricultor, mas para ver como é que eles fazem essas leituras, como é que eles leem essas coisas. Então, me interessa muito, eu acho que me interessa, tanto quanto me interessa a arte contemporânea, me interessa entender outros regimes de visualidade que eu acho que a arte contemporânea bebe nisso total. Ela bebe, não, ela se atravessa. Bebeu é estranho, mas assim, ela se atravessa e é atravessada por essas questões. E aí, eu tinha feito uma exposição, minha primeira exposição com o Danilo foi chamada Catanduba sobre a leitura que um senhor fazia de uns cachorros de madeira. Quando ele olhava para a árvore, ele fazia esses cachorros. Então, a gente foi investigar que leitura era essa daquele senhor antigo, ele era um índio do Ceará. Eu não sei precisar a tribo, ele me disse uma, eu fui pesquisar, não tinha. Eu acho que até mesmo, infelizmente, o processo de aculturação é tão forte que a pessoa não sabe dar muitas referências sobre suas raízes. Como é que eu posso dizer? a gente foi investigar eu queria que fizesse esse encontro, um artista de hoje, contemporâneo, entendesse como é que entende essa leitura, como é que se dá regimes diferentes de leituras. Aí, a gente fez essa exposição com a Catanduba, a partir disso, me chamou muita atenção o seu... o seu... o seu Francisco, o nome dele. É, Francisco Ribeiro, né? Mestre Francisco Ribeiro. um espírito racionalista, né? De dominar a matéria. Então, assim, a gente não dá nem para comparar esse tipo de coisa com a arte santeira. que já é o domínio da matéria, porque a gente pensa sempre o popular, a arte popular, ou alguns chamam naif, outros chamam primitivos, não sei. A arte popular, como uma grande barca, né? Que está tudo, mas, Bendei, já é uma outra lógica. A lógica do domínio da matéria não tem. Então, eu achei fantástico isso. E aí, por coincidência, o Danilo era da mesma cidade, conhecia ele, eu sabia que não dava para me aproximar dele sozinho, morando em outra cidade. Então, foi esse encontro de olhar, o Danilo começou a ir para a mata com ele, entender a maneira como ele lia e começar a me responder, me dar, e a gente foi montando essa exposição chamada Catandula. E, essa exposição, ela, vamos dizer, ela abre algumas investigações sobre esses olhares ancestrais, como é a questão do Profeta da Chuva. E, assim, o Profeta é uma coisa que eu comecei aí em 2017, aí sou eu com esse Profeta, ele é muito legal. E estou devendo uma visita lá no sítio dele e tal. São agricultores, assim, a gente fala de Profeta da Chuva, tem toda uma mística aí, mas, assim, eu respeito esse nome, porque são nomes que eles se colocam e, tradicionalmente, eles são chamados, mas, assim, no fundo, eles são agricultores, porque, no processo de plantar dentro de uma região seca, que não chove, as chuvas são escassas, está engendrado no próprio processo tentar prever, prever quando vem a chuva. Então, se desenvolve, naturalmente, um sistema de visualidade para perceber sinais, para ler coisas, né? E isso é um conhecimento ancestral que vai passando de pai para filho. e como, mas, de uma maneira muito prática para sobreviver, para não perder a roça, a plantação, para não passar fome, né? Então, assim, é uma, é uma, é uma, é uma poética, a gente vê como uma poética, a princípio e tal, mas, depois eu fui vendo que não, que é uma coisa que está muito ligada à coisa prática mesmo. É uma necessidade de sobrevivência. Eu tenho que ler aprender a fazer uma outra leitura para sobreviver, para pensar no futuro. E aí, eu pensei essa imagem que não tem nada a ver com exposição, que não tem nada a ver com arte, mas é porque, assim, é, então, como eu consigo transformar isso numa exposição, já que isso me, me chama tanto a atenção. Eu tenho gravado algumas mesas deles, friamente, um registro, puramente pesquisa, porque já faz muitos anos que eu vou para lá. Mas, eu não cheguei ainda. Se eu levar para o mercado velho, aí vem todas essas questões. Então, é um discurso, né? Se eu levar para um discurso da arte, entre aspas. Será que vai ficar um, para a galeria lá? Será que vai ficar um inventário de patrimônio material? Será que isso vale a... tu está me entendendo, assim, você fica... Como é que você resolve um problema? Como é que você lida com eles, sem também tornar isso um ato de apropriação, perverso? Como é que você também pode pensar um artista que dialogue com eles, mas qual artista seria esse? Será que a melhor forma... Será que tem que estar num espaço positivo, né? Ou será que é um evento que você convida as pessoas para irem lá no lugar deles? Exatamente. São uma série de dúvidas, mas eu achei interessante trazer isso agora porque eu sinto que quando você fala do processo do Torquato, que era um processo que era um pouco asterisco, né? Apontava para vários lados, tem filme, tem coisa mais performática, tem escrita, tem música, tem etc. Não só o Torquato, mas a ideia do desboom de todo, desse grupo, dessa experimentação dos 60, 70, eu acho que quando você coloca essas dúvidas para um grupo como esse dos Profetas do Tempo, tem um diálogo aí, de como é que você lida com eles sem trancafiá-los em nenhuma categoria, digamos assim. E aí me parece muito interessante porque acho que é um dilema que muitos curadores têm quando eles não se interessam justamente, quer dizer, quando eles se interessam por aqueles artistas ou produtores de imagem ou produtores de cultura, enfim, que não são de fácil categorização, que não se botam nessa caixa. Então achei que tinha muito a ver esse arco, que o seu pensamento acaba fazendo aí um pouco, né? Pois é. É porque assim, queira ou não queira, quando a gente desloca, toda exposição, ela não deixa de ser um ato de violência, né? A gente traz uma coisa, é um laboratório mesmo, você traz uma coisa que às vezes não era para estar lá, depois você faz uma exposição, por exemplo, do fluxo. é uma violência necessária, mas ele acontecia dentro de um outro regime, né? Então assim, a gente já sabe que já tem essa violência, mas assim, como operar a partir dessa violência e por quê? Por exemplo, tem uns exemplos que eu acho interessante, mas que não, nesse meu caso, não vale para o profeta, por exemplo, na Bienal da Lisete Lanhado, que ela pegou algumas comunidades, algumas coisas e trouxe diretamente para a Bienal, né? A Daspul. Daspul é uma grife de prostitutas e tal. Tinha uma casa lá que era de uma comunidade, eu não sei se era do centro-oeste, do norte do país. Então, trouxe para a Bienal assim como uma maneira de pensar aquilo. E não tinha uma mediação de um artista. É como a curadora fosse diretamente no movimento e trouxesse para dentro do espaço. Mas estava impregnado de outras visões de artistas, de outras obras que atravessavam e construíam um sentido para aquilo. É completamente diferente eu trazer eles simplesmente por disposição só deles, está me entendendo? Exatamente. Aí pode simplesmente virar um inventário mal feito de um patrimônio imaterial, né? Itauba, bababaque na minha área. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses regimes de visualidade, como a própria astrologia, essas coisas, os profetas, essas leituras que alguns artesãos fazem da própria natureza, a partir da própria natureza, isso são questões que atravessam pensamento e arte contemporânea, né? Eu acho que a gente vive o pensamento contemporâneo e vive de entender o passado para prever o futuro, de entender regimes de visualidade, de entender nossas deficiências, saber que nós não somos cumulativos, nós perdemos maneiras de pensar, nós perdemos maneiras de ver, né? E outras coisas, eu acho que a gente é esse fragmento, realmente se reconhece como essa incompletude, né? A gente passa a viver em cidades, passa a viver urbanamente, a gente perde milhões de tipos de leitura, então a gente se reconhece e eu acho que isso interessa muito, me interessa muito como pensar curatorialmente esse tipo de coisa e eu gosto quando está esse problema, os meus projetos eles são longos, mas são vários projetos ao mesmo tempo como muitos artistas fazem, né? De pensamento, tem aquele ali, vou nos profetas da chuva, passo uns dias com eles, volto, passo um tempo e esqueço, cuido de outras coisas, volto neles, aí, então não vão atrapalhando o outro, é bom também quando um pensamento atrapalha o outro, porque depois você volta revigorado, vê uma coisa de um pela ótica do outro, né? Porque eu acho que o pensamento em arte é um pensamento de deslocamento, né? A gente tem que pensar deslocadamente de um campo para o outro, fazer perguntas estranhas até, uma questão teológica da idade média pode gerar uma outra questão hoje, sabe? Não vai ser científico, a gente não é ciência. Guga, para a gente terminar, a pergunta surpresa é muito simples, a cada sete entrevistados ou entrevistadas eu mudo a pergunta e a desse bloco agora é qual que é o lado, o aspecto mais difícil do ser curador para você? O que você acha? Qual a maior dificuldade que você sente em trabalhar com curadoria? Nossa, você foi falado. Para mim, primeira coisa é assim, eu nunca tive a função, o cargo de curador. Eu sempre cavei, eu fui cavando um olhar de curadoria, fazendo curadoria a partir de outros lugares, né? Assim, institucionais. Não existe esse cargo de curador. Por onde eu trabalhei que sempre foi interessante. Então, assim, a maior dificuldade começa daí, porque eu tenho que, eu tive que construir um lugar. Hoje em dia, como curadoria fica uma coisa meio banal, tudo é curadoria, sei lá, tem curadoria de tudo, tudo é curadoria, curadoria de cabelo, curadoria. Então, se tornou uma palavra modinha, eu não sei se isso facilita, mas assim, eu, no princípio, quando eu fazia exposições, olha lá, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, algumas pessoas estavam muito estranho como eu podia, dentro de uma instituição, olha que estranho, fazer uma coisa que era o meu pensamento. e por incrível que pareça, assim, quando se trabalha como curador, instituições de curadoria, não existe isso, mas por incrível que pareça, é um tipo de pensamento que está o tempo inteiro brigando, entrando em atrito com alguns vícios institucionais, né? Então, assim, eu ficar, então, minha maior dificuldade foi cavar esse espaço, porque, lógico, eu tenho uma produtora, também minha, que eu faço meus projetos independentes, que eu faço algumas coisas independentes, mas eu também trabalho no poder público, eu trabalho dentro dessas duas áreas, né? Então, eu estou falando a partir desse lugar institucional, que é um lugar que muita gente vai, que trabalha, né? E a gente tem instituições muito frágeis no Brasil, isso aí é um privilégio só de teresina. Então, assim, essa dificuldade de você cavar um espaço, por exemplo, lá no mercado, agora a gente tem uma equipe de montagem na galeria, eu tive que trazer pessoas de fora, consegui, então, fui na Câmara dos Vereadores, falei com o vereador, bota uma emenda parlamentar, por favor, que eu preciso trazer, fazer um curso, não sei o que, para roubar. Aí, temos uma equipe de educativo, que eles se chamam As Latinas, não me perguntem o porquê, são As Latinas. E eles já me perguntaram lá, os pré-entender da frase, mas por que que tu só chamas menino de Latina, As Latinas? São uns jovens artistas que trabalham lá na mediação. Ah, porque eles se chamam de As Latinas. Então, assim, a gente tem uma equipe de mediação, temos uma equipe de montagem, tem uma equipe de, temos uma luz que é legal, então, assim, é porque você tem que fazer todo o arquipélago, sabe? Então, o difícil é isso, você tem que fazer todo o arquipélago, tem que ter muita paciência, mas isso eu tenho. Então, é cavar um lugar que não existe, então, para mim, o mais difícil é isso, é, assim, eu nunca, não sou o curador, eu faço curadoria lá, tá entendendo? Eu sou do mercado velho, mesmo mercado popular, eu acho ótimo, mas, assim, não tem na fundação, então, assim, essa é a maior dificuldade, agora, lógico, tem dificuldade de pesquisa, como te falei, não ter assistentes de pesquisa, podia ter mais bolsas de assistente de pesquisa, um trabalho ou outro, eu consigo fazer um projeto para ter um assistente, ou uma pessoa que pesquise também, então, tudo isso são coisas que levam tempo, né, então, termino levando um tempo maior, então, os projetos têm que ser até muito mais distendidos, né, por causa disso, porque eu demoro mais para fazer isso, então, eu faço poucas curadorias também, faço três por ano e acabou-se. Eu acho que, não, acho que a dificuldade, você comentou, são dificuldades de vários outros curadores que têm entrevistado e acho que tem essa relação também do público e do privado, né, que é comum à sua prática, é comum a muitas práticas também, e acho também que tem uma coisa que é bacana na sua fala, que é isso, que é o tornar-se curador, né, de repente, você está fazendo curadoria e sim, e você ocupa um cargo que não tem o nome de curadoria, né, como é que você se divide, tratando lá para o seu começo, né, entre uma questão de pesquisa em história da arte, uma questão mais administrativa, uma questão de criatividade, está em todos os cantos, na administração também, então, é ter esses vários tentáculos, eu amei a sua imagem da Barbra Streisand, acho que é uma imagem para ser levada para a vida, assim, para esse projeto, uma imagem maravilhosa. Então, eu queria dizer, enfim, agradecer um monte pelo tempo, pela disponibilidade, te parabenizar por tudo, acho muito bacana o trabalho que você faz, desde que a gente trocou e-mail pela primeira vez, lá em 2015, eu acho, você sempre foi muito colaborativo e compartilhou as coisas e trocou e indicou e acho muito bacana e acho muito bonito, claro, não só o seu trabalho com a história da arte aí no Piauí, mas também com o programa de residência, com esse espaço novo e acho muito legal a sua outra imagem que traz agora no final do ser o curador do mercado velho, né, acho bacana pensar esse espaço, assim, eu nunca fui em Teresina, é uma viagem que está aí protelada há décadas, assim, enfim, tanto por sua causa quanto por causa do Maurício Pokémon, eu tenho que em Teresina ontem, vamos ver quando será possível depois dessa pandemia, mas eu queria te agradecer e expressar aqui a minha admiração por tudo que você faz e torcer para que venham novos capítulos, né, no mercado velho, em livros, em filmes, em exposições, com os profetas do tempo, com o que quer que você queira. Obrigado, Rafael, assim, eu gostei muito de falar com você, eu acho que eu organizei o meu pensamento algumas coisas que eu nem estava pensando direito, você tocou e a gente organiza, é bem bacana, assim, foi bem bacana conversar com você e esse seu projeto eu acho bem bacana, assim, sem querer rasgar a seda, mas é um mapeamento importante isso que você está fazendo, assim, eu estou super curioso para ver outras pessoas, outros pensamentos, eu acho que a gente não vai ter mais em qualquer área essa onda dos hipercuradores, esses hipercuradores, isso aí vai acabar em todos os campos, na verdade, isso daí não, a própria maneira do pensamento contemporâneo funcionar, então é muito importante isso do, nesse novo processo que a gente já começou de pensar curadorias realmente fora de um espaço, vamos dizer, tão hegemônico, a gente começar a mapear e entender também se atravessar do, lógico que a gente presta atenção, ver as coisas interessantes que servem em outros lugares, recebendo aí faz parte e é ótimo, mas é importante a gente mapear isso, esses fragmentos, esses pensamentos que estão rolando ali e que não se atravessam em pontos, porque são frases, então tem projetos que fazem essa dinâmica aí, então assim, para quem acompanhou até aqui, eu agradeço a presença virtual, lembra que esse canal reúne essa série de conversas com curadoras e curadores do Brasil todo, diferentes interesses, gerações, fico com o convite, caso seja o seu primeiro vídeo, para assistir outros vídeos, muito obrigado e até a próxima. e aí